E eu, meu povo, que falei pra morta de fome que ela tava sendo possuída com o espírito de uma loura. Olha a reação dela. Morta de fome, eu tô sentindo uma energia diferente em você. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada e eu tô sentindo uma negação diferente. Não, é sério mesmo. É sério mesmo. É sério mesmo. Eu guardo você pra guardar ali. Hã? Vai lá, você guarda ali. E é doido? Eu guardo você, boca de panela. Oxi. O quê? Vai ver o quê? Eu guardei, minha filha. Você tá achando que eu sou homem? Minha amiga, eu sou homem. Multiuso. Ah, todas as mulheres me querem na pia. Não, é tipo, é só o cojo, entendeu? Sacalme. Sacalme. Ei. 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 Escuta, eu tô sentindo que tem duas pessoas em você. É. De um... Não. Parece doido que ele tá falando essas coisas. É. É doido. É doido que você. Escuta, eu tô sentindo aí. Desde ontem à noite que nós foi dormir, eu senti que existe duas pessoas aí dentro. Existe, existe, mano. Passa pra aqui, passa pra aqui, passa pra aqui. Que eu tô com medo, que eu tô com medo, que eu tô com medo, entendeu? Entendeu? Olha, deixa eu falar um negócio a você, venta de furão. Desde ontem à noite eu tô sentindo duas pessoas aqui. Você me beijou, você me beijou e eu senti que tem duas pessoas nesse corpo e não pode. Foi. Certeza absoluta. Que é um caso misterioso. É um caso das... Olha, olha, eu disse, tem coisa aí, tem coisa aí. Repare, deixa... Não mude de assunto, possuída. Não mude de assunto. Você tá... Aí você... Não é... Não é morde de fome não aí. É outra pessoa. É outra pessoa. Tá querendo mudar de assunto pra eu não desenvolver e arrancar você desse corpo. É sim. É sim, não sou padre não, mas eu vou lhe mostrar aqui que tem sim. Repare, deixa eu só topar. Se eu topar aqui, olha, presta atenção. Ah... Eu... Tá vendo? Tem. Ontem na hora que você me beijou, eu senti que tinha outra pessoa aí dentro. Fui. Sabe por quê? Certeza que tem. Porque na hora que você me beijou, você me beijou. Desencoste e tá possuindo... Tá querendo entrar a polícia aí agora? Desencoste aí da polícia pra tá chegando perto de mim. Fique mais pra lá. Vai pra lá, não tô no carnaval de Salvador. Vai pra lá. Valeu, meu amigo. Bora. Eu senti que tem aí dentro, tem outra mulher aí dentro. Tem, sim. Os passos tá muito largos, os passos tá muito largos. Fique por aí. Eu vou... Olha a cruz em você. Saia. Saia do pé de mim. Deixa eu dizer. Você me beijou. E eu senti que tinha uma loura aí. Espera aí, rapaz. Vai mais pra lá. Rapaz, meu pé. Não. Meu pé não que eu fiz as unhas ontem. Vai. Vai coisar. Vai mais pra lá. Vai mais pra lá. Eu tô falando. Eu tô calado aí. Tinha uma loura. Tinha, sabe? Foi. Era. Aquela menina da academia que eu pensei. Para aí.